Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Todas as pistolas de R4 Remake, da pior, a melhor, mais curiosidades. Bom, hoje o canal que eu não conheço é do... é... Minuano Gaming. Foi sugerido aí por um dos membros do meu canal, que inclusive é um dos administradores aqui, o André. Ele me pediu pra ver esse vídeo aqui. Tudo bem que passou talvez o hype ou não, não sei, de Resident Evil 4. Cheguei a fazer inclusive uma série lá no meu segundo canal, link na descrição. Mas eu tô curioso pra saber aqui, de repente eu posso ter deixado passar alguma pistola ou não. Eu não acho que eu consegui conquistar aquela de armas e tal. Mas enfim, eu quero ver aqui com vocês pra ver qual que é essas pistolas, melhor dizendo aí, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois do rinheita. Valeu! Alexandre Maria! E aí, galera? Aqui é o Minuano. E como muitos de vocês pediram, hoje eu tô trazendo a primeira parte da nossa série de comparação de armas do Resident Evil 4 Remake. Beleza. Eu sei que eu demorei. Mano essa roupa aí. Leon Furry. E com tempo curto, isso fica difícil. Isso, com sorte, vai mudar no futuro quando eu puder focar exclusivamente no YouTube como trabalho. Quer me ajudar a chegar lá? Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Minha meta é 10 mil inscritos até o fim do ano. Muito obrigado por todo o apoio e bora lá. Lembrando que essa lista foca na performance delas em um novo jogo. Até porque no New Game Plus você vai comprar RPG infinita e foda-se as pistolas. Além do desempenho delas, eu vou levar em consideração o quão difícil a arma é pra comprar. O quão difícil os acessórios delas são pra conseguir. Armas que gastam mais espinélios vão ficar mais baixos na lista. Até porque você vai ter que fazer várias side quests pra conseguir elas. E pode acabar tendo que não comprar um item melhor da loja de troca do mercante por isso. É sério. Tirando os tickets de upgrade exclusivo, tem muita coisa boa na loja de troca do mercante. Aham. A Tachiquese Vermelha, por exemplo, é super roubada, cara. Dropa muita erva vermelha. Tendo esse em mente, bora pra lista. A Matilda é boa. Tá, vamos lá. Número 6. Matilda. Matilda. Ah, Matilda. Ela já tinha ficado em penúltimo lugar na minha lista do jogo original. E aqui não vai mudar muita coisa. Aliás, o que muda é pra pior. Resident Evil 4 Remake é um jogo bem mais difícil que o original. E a munição é muito mais escassa. Sim, sim. Lá, a Matilda já torraba toda a sua munição. Exato. Aqui nem se fala, cara. Ela devora toda a sua munição que nem uma velha gorda no buffet. Ah, Minuano. Mas você pode craftar munição de pistola pra usar com ela. Sim, mas você não deve. Pra craftar 10 balas de pistola, você precisa de 5 pólvoras e um recurso pequeno. Nossa. Com 12 pólvoras e esse mesmo recurso pequeno, você pode craftar 6 cartuchos de shotgun, que, desde que você atire na cabeça dos ganados, garante 6 kills. 10 balas de pistola mal garantem 1 kill nas dificuldades intenso e professional. É verdade. Já que os inimigos tancam muito e demoram pra tomar stagger. Não vale a pena craftar munição de pistola. Deixa que o jogo te dá quando você ficar sem. Uhum. Mas ainda assim, ele nunca vai te dar o suficiente pra usar com a Matilda. É verdade. Dessa vez, você pode adquirir a Matilda antes do New Game Plus, porém, isso acaba sendo negativo, porque ela custa 10 pinelios e a coronha dela custa mais 12, ficando disponíveis pela primeira vez no castelo. Uhum. Os status da Matilda quando está completamente melhorada com a coronha são... Eita. 2.00 de dano, uma capacidade de 30, uma velocidade de recarga de 1.40, uma cadência de tiro de 1.63 e 4.60 de precisão. Eu peguei essa Matilda aí, eu acho que eu botei ela no talo também, ela ficou infinita, se eu não me engano, mas eu nem cheguei a usar muito ela, porque eu gosto mais das armas lá, o RPG, claro, também tem aquela outra que é a... esqueci agora, não sei se é a K, não é a K, mas é uma que tem uma parada redonda assim por baixo, que é onde saem as munições, eu esqueci o nome agora dessa arma, eu gosto muito dessa arma também, peguei também a... acho que a castigadora, se eu não me engano. Mano, eu só usava essas aí depois que eu peguei elas, tá ligado? Mas eu peguei todas as armas, a Matilda foi uma delas. E eu já vou dizendo pra vocês, adiantadamente, que esse status de precisão não serve pra merda nenhuma. Não é castigadora não, eu falei errado aqui, castigadora é outra, é... Ai caraca, é tipo um oitão, mas eu esqueci o nome dessa daí agora. Eu cansei de testar as pistolas, algumas pistolas têm a mesma quantidade de precisão, como por exemplo, a Silver Ghost e a Sentinel-9, e a mira de um é muito pior do que a da outra. Nossa. Ou esse status de precisão é completamente inventado, ou ele simplesmente tá bugado e não funciona. Enfim, voltando pra Matilda. Seu upgrade exclusivo é dobrar a capacidade, indo de 30 para 60. Sim. Na real é 61, porque a Matilda segura uma bala extra na Chamber. Isso. Uma coisa bem interessante sobre ela é que nesse jogo ela funciona mais como a Matilda Resident Evil 4 original, e menos como a Matilda Resident Evil 2 Remake. Que eu achei curioso, já que os dois remakes são na mesma engine e usam até os mesmos assets. A Matilda é inspirada pela arma real, Heckler & Koch VP-70, e o nome dela é uma referência ao filme Leon The Professional. Eu entro em detalhes sobre isso no vídeo das pistolas Resident Evil 4 original, que eu deixei na descrição desse vídeo. Mas uma curiosidade extra pra vocês é que o pessoal da Capcom era tão fã dos filmes do diretor Luke Besson, que a pose da Ada na tela de Separate Ways é uma referência direta à La Femme Nikita. Além disso, uma curiosidade sobre a Matilda é que se você pegar o ritmo certo de apertar o gatilho, você pode tirar ela sem parar como se fosse uma metralhadora. Isso é uma informação semi-nútil, já que isso gastaria tanta munição que só com as orelhas de gatinho mesmo. Exato. E ainda assim, nem valeria a pena. Muito melhor usar uma metralhadora. Ah tá, essa é a orelha de gatinho que deixa no infinito, né? Eu acho que eu falei alguma besteira aqui. Eu acho que eu botei até o talo, mas eu acho que ela não chegou a ficar infinita não. Cara, já tem um tempinho que eu joguei e acabei esquecendo o que eu fiz com as armas, tá ligado? Eu sei que eu não tunei todas as armas até o talo, mas eu acho que essa daí foi uma delas que eu coloquei na resolução máxima dela, na capacidade máxima dela. Mas eu acho que tem as orelhinhas aí que realmente tem esse esquema aí que você deixa as armas infinitas, a recarga dela infinita, tá ligado? Ah, e se vocês quiserem um guia de como desbloquear as orelhas de gatinho aqui da munição infinita, essas que eu tô usando no vídeo, fala aí nos comentários. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Número 5, Red 9. Red 9. Eu já tô até vendo metade de vocês pegando as tochas e os esteridentes pra me caçar e me queimar na fogueira gritando, Minuano, seu energúmeno herege, como osa colocar Red 9 tão baixo na lista? Arruma essa porra aí, eu vou te comer na porrada, maluco. Que isso, mano. Ah, mas eu não gosto dessa lá também, não. Te vou e a ser picadinho. Ih, rapaz. Calma, gente. Eu vou explicar por que a Red 9 tá nessa posição. Por quê? E é com muito peso no coração que eu coloquei ela aqui. Ah, por quê? Porque, inclusive, eu queria ter zerado o jogo pela primeira vez com ela, como eu tinha feito no original. A minha reação de encontrar a Red 9 tá gravada em live e eu fiquei felizão, eu troquei a pistola inicial por ela imediatamente. Aí eu experimentei a Red 9 em uma luta e... Foi meio horrível, cara. Não vou mentir, não. Como vocês sabem, a grande maioria das armas do Resident Evil 4 Remake perderam sua mira laser. Sim, sim. E a Red 9 foi uma delas. Perdeu, perdeu. Agora, a Red 9 não só é a pistola mais instável do jogo, como é a que tem a pior mira. Pera aí, mano. O crosshair dela, quando você move a mira ou atira, se abre por completo. Hum. E se o tiro vai ou não no alvo, depende mais da sua sorte do que da sua mira. Isso é terrível. Nossa. Ah, Minuano. Mas a Red 9 tem coronha. Deve ajudar, né? Sim, ajuda. Mas diferente da Red 9 do original, que podia ser usada sem a coronha se você tivesse uma mira boa, essa é simplesmente um cu de se usar sem a coronha. Nossa. Eu nem recomendo usar sem, é sério. Usa a pistola inicial mesmo, depois vende ela, o mercante devolve quase todo o seu dinheiro dos upgrades, é bem de boas. Os status da Red 9, quando está completamente melhorada com a coronha, são 2.70 de dano, uma capacidade de 16, e como a Red 9 é uma pistola antiga, não tem bala extra na chamber, 1.25 de tempo de recarga, 1.26 de cadência de tiro, e uma precisão de 4.80, o que, novamente, não influencia em nada. A coronha dela ajuda muito no recolhimento, mas o crosshair continua abrindo, e as balas continuam errando, independente da sua mira estar certa ou não. O que é, no mínimo, decepcionante. Caraca, bicho. O upgrade exclusivo da Red 9 é o dano dela ser multiplicado por 1.5 vezes, o que resulta em um dano final de 4.05. E, gente, o atrativo da Red 9 no original era ela ser bem mais forte do que as outras pistolas. Sim, sim. A que chegava mais perto era a Black Tail, com uma diferença de 3 pontos de dano. Black Tail, eu sempre gostei da Black Tail, na verdade. Essa daí eu já joguei também no original e eu não curti muito não, a minha amava sendo um forte. A diferença de dano da Red 9 pra Black Tail no remake? 0.45. Não, não é meme. A diferença de dano das duas é tão minúscula nesse jogo que você muito provavelmente nem vai notar diferença. Sim. Ambas vão precisar de dois tiros pra derrubar um ganado nas dificuldades mais altas e apenas um tiro nas mais baixas. É. Isso meio que tira um atrativo grande da Red 9. Ela não é horrível no remake, não é inútil, mas foi nerfada consideravelmente em comparação com a do original. Imagino. A Red 9 foi baseada na Mauser C96 e o modelo dela é extremamente fiel nesse jogo. Uma vantagem da Red 9 é poder ser adquirida gratuitamente num baú do tesouro dentro de um barco no meio do lago no capítulo 4. Tô ligado, tô ligado. Peguei, peguei. Mas ainda assim, pra que você possa usá-la de maneira decente, vai ter que gastar no mínimo 9 espinélios com a coronha. Nossa. Número 4. Punisher. Eu fiquei em dúvida se colocava a Punisher no número 5 ou no número 4, já que ambas a pistola de número 5 e número 4 estão no mesmo patamar de poder, na minha opinião. Porém, como a Punisher tem uma utilidade única dela que nenhuma outra pistola pode fazer, ela acabou ficando em quarto lugar. Sim. A Punisher não é uma pistola ruim, ela simplesmente não é tão boa quanto as outras. Aham. Outra coisa que atrapalha a Punisher nesse jogo, em específico, é que os inimigos nas dificuldades mais altas raramente tomam Stagger. Ou seja, esquece de usar a Punisher pra segurar multidões no Intenso ou no Professional. Ela vai atravessar os inimigos, eles vão tomar dano, mas eles vão continuar correndo pra cima de você como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a única coisa boa que eu me lembrei que ele falou agora é realmente o fato dele atravessar os inimigos. Ou seja, você tem 2, 3, 4, 5 ganado vindo em fila atrás de você. Você atira na cabeça, ela vai acertar na cabeça de todos que estiverem atrás também, incluindo o da frente. Eu acho que a única coisa boa que eu me lembro da Punisher. A Punisher fica disponível logo no capítulo 2, custa 5 Spinellius e quando está completamente melhorada tem 1,90 de dano, uma capacidade de 24, uma bala extra na chamber, então são 25, 1,5 de velocidade de recarga, 1,91 de cada instante de tiro e uma precisão de 4,50. A mira da Punisher é ótima, mesmo sem a mira laser, ela não abre tanto assim, mas se você quiser que ela fique perfeita, você pode gastar mais 10 Spinellius e botar a mira laser nela. O upgrade exclusivo da Punisher ainda é o poder de penetração que vale até 5 inimigos, mas ela já vem de fábrica podendo perfurar um e acertar o de trás. Isso. Lembra que eu disse que essa pistola tem uma utilidade só dela? Ah. Uma curiosidade sobre a Punisher é que já que suas balas atravessam os inimigos, ela é a melhor pistola para matar os regeneradores nesse jogo. Se você estiver fazendo a challenge de zerar o jogo só na pistola e na faca, recomendo pegar a Punisher só pra essa parte. Se você mirar com a escope do Biosensor, dá pra ver onde as plagas são e atirar nelas com a Punisher. Olha, eu não sabia dessa não. Cara, eu não sabia dessa. A Punisher é inspirada pela arma real FN-57, que inclusive tem o mesmo poder perfurante na vida real. Bonita, bonita. Número 3. Silver Ghost ou SG-09R. É engraçado que essa pistola fique em terceiro lugar, porque ela é a minha pistola favorita do remake. No vídeo das pistolas que eu fiz sobre o original, eu pedi que melhorassem a Silver Ghost e eles meio que fizeram isso. Indiretamente, por causa do balanceamento do jogo. Mas enfim. A Silver Ghost é a sua pistola inicial e todo aquele lore sobre a criação dela continua no remake. Sim. Ela foi uma arma feita especificamente para o Leon pelo Joseph Kendall, o mesmo cara que fez a Samurai Edges dos Stars. A maior diferença do remake para o original é que a Silver Ghost não foi criada do zero e não é uma arma completamente fictícia, que é uma mistura de várias armas reais. No jogo, ela é uma M.U.P. completamente customizada para ter a melhor performance possível, com compensator e um grip aderente. Nesse jogo, ela é quase que é completamente inspirada pela Heckler & Koch USP, que eram uma de suas inspirações originais, mas não a única. Os status da Silver Ghost, quando completamente melhoradas, são 2.00 de dano, uma capacidade de 18, mais uma na chamber, para um total de 19, 1.40 de velocidade de recarga, 1.52 de cadência de tiro e uma precisão de 4.00. Eu posso atestar que, mesmo sem a mira laser, a Silver Ghost é uma pistola bem precisa, embora tenha um certo coice, mas é fácil de controlar o recolhimento dela. A minha favorita, já vou falar logo, é a Black Tail, tá? Sempre foi. A minha pistola, assim, que eu sempre descarto a pistola inicial e venho depois, é a Black Tail. Se você quiser deixar a mira perfeita, é só equipar o laser e ela nunca vai te deixar na mão. O upgrade exclusivo da Silver Ghost é a sua chance de crítico ser multiplicada por 5 vezes, e isso é bom pra caralho, mano. Pô, Herminuano, mas você disse que não gostava desse exclusivo por ser tão dependente de sorte, o que mudou? O balanceamento das armas dos inimigos, praticamente. No original, a diferença de dano da Silver Ghost para a Red 9 ou a Black Tail era gigantesca. Aqui é bem menos impactante. Os inimigos do remake são bem mais resistentes também, principalmente nas dificuldades mais altas. Às vezes você precisa dar vários tiros nele só pra dar stagger. Pra matar, então, nem se fala. O exclusivo da Silver Ghost, mesmo se você não der sorte, ajuda pra caralho. Se você atira na cabeça de um inimigo e ele morre na hora, além de te fazer economizar munição, isso faz a luta ficar bem menos sobrecarregante, porque tem um inimigo a menos pra tancar os seus tiros. É, pois é. A Silver Ghost foi a pistola que eu usei pra fazer Rank S Plus no Professional, antes mesmo de saber que você podia usar as armas infinitas. E eu recomendo ela pra quem tentar fazer essa run, mesmo que use ela só no comecinho. Número 2, Sentinel-9. Arma essa que só pode ser adquirida com dinheiro de verdade. A Sentinel-9 é praticamente uma versão melhorada da Silver Ghost. Ela é uma referência ao filme Resident Evil Vendetta, sendo a mesma pistola que o Leon usa na animação. A Sentinel-9 é a arma designada para o uso dos agentes da Division of Security Operations, ou DSO, que é o grupo de agentes americanos onde o Leon trabalha. Bravo, brabo. Ela é inspirada pela arma real Sig Sauer P-226-E2. Nossa. A mesma sidearm usada pelos Navy Seals que permite ser usada com alta performance em qualquer temperatura. Uhum. A Sentinel-9 conta com customizações específicas dela, como um muzzle brake tático e uma magasinha encendida. Sim. A história da criação da Sentinel-9 começa com o FBC, Federal Bioterrorism Commission, ou a Divisão Federal contra o Bioterrorismo. Eles deram início ao Sentinel Project, projeto que visava criar a pistola perfeita para ser usada contra armas bioorgânicas. Com o fechamento do FBC em 2005, o Sentinel Project ficou congelado até 2011, quando foi estabelecido o DSO. Daí pra frente, o próprio Leon supervisionou o projeto para garantir que a arma atendesse a três critérios. Número 1, versatilidade. A arma teria que usar calibre 9mm, por ser fácil de se encontrar em qualquer situação. Número 2, estabilidade. A arma teria que ser resistente a ferrugem, a climas extremos e também teria que ser resistente e difícil de quebrar. Um adendum extra. É que o Leon especificamente pediu para que a arma fosse resistente a ácido, já que alguns BOWs usam ácido para atacar. Sim, sim. E número 3, consistência. A arma não pode te deixar na mão. Sendo precisa e fácil de usar sem muito recolhimento. Lendo essa descrição do projeto, eu acho incrível como vários desses aspectos aparecem sim na gameplay da pistola. O recolhimento dela, por exemplo, é bem fácil de controlar. Bem mais fácil que a Silver Ghost. A Sendo 9, quando está completamente melhorada, tem 1.90 de dano. Ainda é fraca. A diferença de dano dela para a Silver Ghost é praticamente imperceptível. Uma capacidade de 31, mais uma bala na chamber, totalizando 32. 1.30 de velocidade de recarga. 2.00 de cadência de tiro. Ela atira bem rápido, principalmente no começo do jogo, o que faz ela uma ótima pistola para lidar com vários inimigos. E por fim, uma precisão de 4.00, o que novamente não significa porra nenhuma, já que a mira dela abre bem mais do que a da Silver Ghost. Esse contra pode ser eliminado com o uso da mira laser, é claro. Seu exclusivo é o mesmo da Silver Ghost, ou seja, 5 vezes a chance de crítico, o que é um ótimo exclusivo para qualquer arma. Sim, claro. Eu não tenho nenhuma reclamação para fazer sobre a Sentinel-9, além de você precisar comprar o DLC ou a versão deluxe para usá-la. É uma pistola extremamente poderosa e consistente. Talvez o único ponto negativo dela seja o preço dos seus upgrades, que são, sim, mais caros do que a da Silver Ghost. Tirando isso, ela é simplesmente fantástica. Mas é claro, ainda temos que falar de uma pistola. Qual? Qualquer? Número 1, Black Tail. Claro. A Black Tail foi a pistola que eu usei na minha primeira jogada e, embora eu goste menos dela do que a da Silver Ghost e da Sentinel-9, é impossível dizer que ela é uma arma ruim. A Black Tail fica disponível quando você chega no castelo e, até onde eu sei, ela é a única pistola que pode ser comprada com dinheiro, custando 28 mil pesetas. Ela é inspirada pela arma real Springfield Armory XD. Bravo. Os status da Black Tail quando está completamente melhorada são 2,40 de dano, uma capacidade de 13 balas, mais uma na chamber, então 14, 1,60 de tempo de recarga, 2,20 de cadência de tiro, ela atira muito rápido. Muito rápido mesmo. E uma precisão de 4,20. Só que eu percebi que ela, no original, no clássico, ela atira muito, mas muito mais rápido. Ela é quase como se fosse uma metralhadora. Eu não vou dizer metralhadora porque é exagero. Mas ela é muito rápida, tá ligado? Eu não percebi isso daí quando eu colocava o especial dela aí no remake, tá ligado? Mesmo colocando um exclusivo, eu não era dizendo, dele no remake, eu ainda senti que ele ainda poderia ser mais rápido. Mas aí eu acho que até o André que foi o que sugeriu nesse vídeo e falou que eles quiseram deixar algo mais próximo da realidade, tá ligado? É esse jogo aí. Então, enfim, de qualquer forma eu acharia melhor que se fosse igual no clássico. De todas as pistolas sem laser, a Black Tail é a mais precisa. E assim como no original, ela é praticamente boa em tudo que ela faz. Nesse jogo, só nerfaram um aspecto dela, que é a capacidade, que caiu de 35 do original para apenas 14 no remake. Pois é, ainda tem isso também. Porém, como ela pode ser recarregada rapidamente, isso quase nunca vai atrapalhar o seu gameplay. O exclusivo da Black Tail é o mesmo da Red 9, o que multiplica o dano dela em 1.5 vezes para um total de 3.6. E se vocês acharam que acabaram as vantagens da Black Tail, acharam errado. Nesse jogo, eles decidiram focar na compactabilidade dela, fazendo com que ela ocupe apenas 4 espaços na sua maleta, ao invés de 6 como todas as outras pistolas. O espaço que ela ocupa no seu inventário versus uma pistola de coronha, tipo a Matilda ou a Red 9, é simplesmente insano, cara. É, realmente. Quem estava trabalhando nesse remake, claramente gosta muito da Black Tail. Sim, muito provavelmente. Ainda assim, por mais que ela seja, estatisticamente, a melhor pistola do jogo, na minha opinião, a minha favorita continua sendo a Silver Ghost. É mais gostosa de usar, sabe? Eu me sinto bem mais confortável com ela. Mas e você? É, é uma coisa de gosto mesmo. Me diz aí nos comentários qual a sua pistola favorita da Resident Evil 4 Remake. É a primeira opção. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Espero que eu tenha te entretido. Se sim, considera deixar um like e se inscrever no canal. Compartilha o vídeo com um amigo pra ajudar. Eu sei que eu demorei pra entregar esse vídeo, mas além de todos os testes que eu fiz, o script desse vídeo deu 27 páginas, cara. Nossa. Deu um trabalhão pra escrever. Imagino. Mas vale a pena. Tá. Me sigam lá no Twitter também, em arroba-me no Ano Gaming. Tá aí, gente. Você que vai lá. Muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre me dão. Vocês são os melhores. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio. Beleza. Valeu, Manu. Tamo junto. Sucesso pra você. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. Esse daí foi o canal do Minuano Gaming. E, mano, o cara manda muito bem aí. Pelo menos a gameplay parece ser ele que tá jogando, tá ligado? E também a narração dele ficou muito boa. Muito boa de ouvir a sua voz, tá ligado? Você tem voz pra fazer vídeo pra esse tipo de conteúdo. Eu achei muito bom. E as suas explicações também em relação a cada arma. Muito boa também. Em cada pistola, no caso. A minha preferida, como você perguntou e eu já falei, mas repito aqui de novo, é a Black Tail. Tá ligado? Justamente pela velocidade de recarga dela e também pela velocidade de cadência de tiro dela, que é muito boa, tá ligado? Sendo que o ruim é que, infelizmente, tiraram essa capacidade dela, que era de 35 pra 13. Eu tinha até esquecido desse detalhe. Que, no caso, é 14, né? Na verdade, é 13, mas tem mais uma na Champions lá que fica 14. Então, é isso. Bom, tá de parabéns pelo seu conteúdo. Eu vi aqui que você tá com 10 mil inscritos. Eu espero que você consiga mais. Inclusive, vou deixar meu like aqui pra você, né? E me inscrever no teu canal também como apoio pra você, meu amigo. Porque você realmente merece cada like e cada inscrito que você tem e muito mais. Então, te desejo sustentar isso aí, cara. Tamo junto. Quem quiser, dá uma olhada no canal desse cara, porque ele deve ter mais vídeos sobre esse assunto. Não só de Resident Evil. Não sei. Não sei se é o forte do canal dele. Mas, se for também, vocês curtem Resident Evil 4, assim como eu curto. Dá uma olhada no canal dele, que pode ser muito legal pra vocês terem um outro canal que fale de coisas que vocês gostam, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que eu acabei de assistir. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction, tá bom? Não se esqueça de dar uma olhada nesses 12 vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Talvez vocês deixaram passar. Então, dá uma moral pro Negão, olhando esse vídeo também que tá aparecendo. E também, indo no meu segundo canal, que tá aqui na descrição do vídeo também, que é de games. Eu tô meio parado lá, mas eu vou tentar retornar. Porque, né? Como eu falei pra vocês, vida de agente Negão, pai, casado e trabalho fora é meio complicado de ter tempo. Mas eu vou tentar voltar lá também. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!